Como escolher os dados? Como ter clareza do que é importante? Vocês chegaram a fazer um treinamento? Não sei se vocês lembram quando eu falo do mapa da mensagem lá do Carmine Galo. O passo base é ter clareza da ideia central. Entenda a ideia central como objetivo. Você vai tocar uma reunião? Você vai apresentar? Você vai gravar um podcast? Beleza, você quer chegar onde? Qual mensagem você quer deixar com aquela comunicação? Com aquela condução? Com aquela reunião? Você atribuir a uma área de tecnologia, a uma área de exatas, vamos retornar lá para a parte acadêmica, uma área de exatas, capacidades de comunicação para aquele profissional. Não é comum, claro que pode existir pessoas que trabalham na área de tecnologia que se comunicam bem, que falam bem e que veem a importância disso, mas não é comum. Por não ser comum, cria-se um status quo, cria-se um padrão. E quando você olha para o lado, para finalizar, vou passar para ti. Quando você olha para o lado de um time de tecnologia na empresa e você vê o padrão de comportamento, o padrão de apresentações, o padrão de reuniões dos seus colegas, muita gente se sente inibido. Sim. Para fazer diferente. Cara, é o que eu mais vejo. Fala aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Tá no ar? Tá valendo? Mais um episódio do Analytics Talks, hoje falando sobre os erros que impactam o seu storytelling com dados. Ao meu lado sempre em ele. O Barack Obama do GTM. Caralho, que quanta criatividade. Centésimo podcast com o Nélio aqui, né? É. Absurdo. É isso? É, o cara veio aqui cem vezes e achou que não tinha como carregar o telefone. É, que loucura. A gente vai falar aqui com vocês sobre os erros que impactam o seu storytelling com dados. E eu espero, para a galera que está ouvindo, que esse podcast sirva como uma dica para melhorar a sua comunicação. Ou uma semente para esperar alguém. E que você esteja fazendo nesse momento uma decisão de parar, escutar e anotar as dicas que o Nélio Xavier vai dar para a gente. Seja bem-vindo, Nélio. Muito obrigado. Quem vai entender a piada? Ninguém vai entender. Ah, vai? Não, é o centésimo. É o terceiro. É o terceiro. É o terceiro só, né? É o quarto, eu acho. É o quarto, pô. Não, o terceiro não? Não, já é o quarto. Não, acho que teve um lá. Eu lembro dos últimos três anos consecutivos, teve um por ano. Ah, pode ter sido. É, esse é o terceiro. Então, assinando o contrato 2024. Esse ano já teve um. Já teve um. Já teve um. Já teve um com a fé, eu acho. Ah, foi o 128, esse aqui qual é o nome? Ah, foi o do Cuco Rola Fina. É, foi o 128. Não, o Cuco Rola Fina foi ano passado no outro estúdio. Não, foi esse, não foi não? Não, foi do outro estúdio. Já teve um aqui em cima de Palmafia. É, esse qual é o número? Sabe o número desse? Gabriel, qual é o número desse? Ah, aquela pergunta que não deveria ter sido feita, né? A gente continua o papo e depois ele responde, pô. Eu estou muito feliz de ter sido convidado novamente, muito obrigado. Já me sinto em casa, de fato. Cometi um agafo de esquecer que dava pra colocar o celular pra carregar. Enfim, mas já tá carregando aqui, já peguei minha água, meu café. Puta infraestrutura, tem tomada aqui, pô. Mas olha, é meu primeiro episódio aqui. É, aqui é. Nesse estúdio era. Nesse estúdio, é. Aqui neste. Neste. Podcast, né? Porque esquete tem 725 lá no chat. É, me dá. Eu sou o Mr. Axis, mô. A audiência nova do MB, da minha história, que não me conhece. Eu sou o Mr. Axis, mô, lá do Instagram. O Mr. Axis, mô, lá do Instagram. Pois é. O Instagram, esses esquetes lá. Inclusive, me pararam na rua. Fala você. Tira. Caô. Já pararam no Luciano na rua, já. Já pararam no Luciano na rua, já. Já falaram assim. Ô, licença, você é o diamante negro? Para, cara. Já, sério? Já. Em Minas Gerais. Que coisa maravilhosa. Leão, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tamo junto. Como você achou que isso nem ganha presente? Mentira. Tem presente? Maravilha. Nossa. Não acredito. Of course. Meu Deus. Nossa. A gente fez um kit um pouquinho mais fodido para você. Caraca, meu amigo. É, o terceiro a vez. É, então vai ver que quantidade de café que tem aí. Caramba. Não, tem três caixas dessa daqui. Tem o livro Menos Axismo Mais Dados, que será autografado. Esse livro aqui, com certeza, no final. E tem algo que eu não sei o que é adesivos. Vale dizer que, é porque a pessoa que está vendo aqui talvez não saiba o grau de relacionamento do Nelly com o MB. Mas assim, a torre, a minha torre é cheia de adesivos. Tem muita adesiva e vai ter mais. Porque são adesivos novos. Adesivos novos também. Não, seja a pré-inteira, eu não tenho. Qualquer opinião and data. Dados, insights, opinião, também não tenho. Data-driven person, também não tenho. Muito obrigado. Vai sair o pacote deluxe com não esquente o cuco rola fina também. Saiu o pacote de adesivos proibidão. Nesse início de podcast, já aconteceram três piadas internas. A primeira é como eu apresentei o Nelly, que se você não sabe, é a apresentação do podcast dele. Uma pausa, pô. Eu estava ligado, pô. Eu trouxe aqui já para a galera. Quem não pegou essa piada é otário, pô. Que não escuta podcast. Exatamente. Então, o podcast do Nelly está na descrição para você conhecer mais sobre isso. Segunda, é que o Nelly já gravou um podcast com a gente sobre storytelling com dados também. Uma outra pegada. Onde ele fez o Lucien soltar esta frase. Qual é a frase, Lucien? Não esquentar o cu com rola fina. Isso aí. Ou não se preocupar com problemas tão mundanos. É. Exato. Dá o contexto. Que é o que quer dizer, né? Dá o contexto. Porque quando você fala, ele fez o Lucien falar, meu Deus, o Nelly provoca as pessoas a falar os barbáris. Ele é professor. Eu não. Eu já falo os barbáris já, né? Ele é professor de oratória, gente. Ele vai fazer você falar o que ele quer. É isso. É isso. Pô, é o professor de oratória, literalmente, né? Vai entrar na sua mente. É porque você soltou isso numa entrevista. Pois é. Escrita. Então, pô, o Lucien divulgou porque ficou com vergonha. Não, não ficou com vergonha não, cara. Ele foi lá e, pô, já que você ficou com vergonha... A gente vai entrar nesse buraco de minhoca de novo. Nellyão, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Já queria até frases piores até. Obrigado por estar conosco. Eu queria começar com você ajudando a gente a contextualizar. O que é storytelling? Porque a gente vê muito no dia a dia da área de dados, se falar de storytelling com dados, e a gente, na Metricas Boss, tem tentado bater muito na frente disso, de mostrar que storytelling com dados não é só visualização de dados. Inclusive, o livro sobre storytelling com dados mais vendido no mercado, ele tem um disclaimer embaixo, que é um guia sobre visualização. E aí, acho que isso deu uma confusão na cabeça das pessoas, acreditar que storytelling com dados é criar visualizações de dados. Então, eu queria começar aqui com você contextualizando pra gente o que é storytelling e por que isso é importante na comunicação, na história, na conversa, em qualquer ação de comunicação que você está fazendo, seja ela visual ou não. Legal, legal. Antes de dar esse conceito, vou pegar um post recente, inclusive que tem a ver com o papo que a gente estava tendo antes de apertar o rec sobre as eleições e tal. Eu vi um post seu elogiando o data vis, o data visualization da Globo. Como eles mostram os gráficos, a percentual de votação e tal, de cada candidato. Do mesmo jeito que o da Globo estava muito bom, o da CNN estava uma merda. Vamos deixar aqui claro. Tomou um soco do CNN já na cara no podcast. Pois é. Quem acompanhou, eu não acompanhei o dia inteiro lá a cobertura deles. Mas, quem já acompanha eleições de mais tempo, entende que não basta somente ter aquele gráfico espetacular, aquela mescla de cores para cada candidato, que fica fácil, de fato, de ver. Tem que ter a condução. Exatamente. A Lopretti, o Bonner, ali, conduzindo, dando início, meio e fim, explicando o que é cada coisa. E aí, durante a condução, entra uma imagem com um repórter lá numa zona eleitoral, exato, acompanhando os candidatos. Então, entra uma imagem, entra um vídeo, aí volta para eles, eles dão um contexto, e aí vão lá para mostrar o gráfico maravilhoso que foi protagonista do post do Gustavo. Se fosse só o gráfico, não teria de porra nenhuma. Era só entrar no Globo.com. Entrar no Globo.com que estava lá. Exato. Estava do apresentador, nem diz. Exato. A audiência não é autodidata com relação a esse consumo de informação. Então, a função da Lopretti ali, a função do Bonner, a função dos repórteres, da entrada, da narrativa que está construída para toda essa cobertura, é que faz com que essa cobertura, que é a eleição. A eleição, está legal. Eu ia falar que a eleição não é um tema glamuroso. Não é, não é. Só que nos últimos tempos... Pode ser, sei lá, cômico. É, polêmico e tal. Mas não é glamuroso de consumir. E toda essa narrativa criada por trás faz com que a gente tenha vontade, ou pela mais curiosidade, de ver. Ah, Nelly, o que isso tem a ver com o que é storytelling? Isso é o que está sendo aplicado. E aí, a função desse papo aqui, dos outros papos que a gente já teve, é tentar dissecar e explicar como é que eles fazem isso. Como é que dá certo? Por que eu quero ficar acompanhando ali? Ou por que deu errado, né? Porque, pegando esse gancho, e a parte do data vis da Globo funciona muito, mas teve um caso específico que eu achei muito maneiro, da Globo em si, é falar em alguns casos e explicar as pesquisas que aconteciam antes e que, pô, quando são publicadas, enviesam completamente o cidadão a votar ou caracterizar um voto útil de acordo com como está os números nas pesquisas. Só que pouco se fala, por exemplo, sobre os termos técnicos ali, porque isso é em cima de uma amostragem. Eu vi, em alguns casos, a Globo explicando. Ó, isso aqui foi feito em cima de uma base amostral de tantas pessoas, sacou? Nas redes sociais, assim, ele explicou isso, acho que é muito maneiro. Mas isso é na pesquisa eleitoral, né? É, exatamente, na pesquisa eleitoral que mostra lá o gráfico das pessoas que estão concorrendo ao cargo de prefeito. É, porque o que o Nélio está falando é durante a apuração. Não, sim, eu sei que ele está falando sobre isso, é que eu estou trazendo um recorte da onde talvez não funcione tanto quando as pessoas vão mostrar, porque quando você mostra o gráfico de preferência eleitoral antes da eleição, né, mostrando essa pesquisa, tipo, você mostra lá que um candidato está em primeiro lugar, mas isso não reflete na maioria das vezes o que a gente tem nas urnas. Tanto que poucos são os institutos de pesquisa que conseguem chegar nessa margem. E pouco eu vejo as pessoas explicando isso. E a Globo faz muito bem esse trabalho de explicar e falar que pode variar para cima ou para baixo. E faz parte completamente da você mostrar a porra do gráfico e contar a história, né? Sim, sim, sim. Para finalizar a resposta, então, extraindo o que foi perguntado, o que é a storytelling? Tendo esse exemplo como base, é a arte de você contar essa história. Nesse caso, a história desses dados. Como? Com técnicas que fazem com que aqueles dados sejam incluídos numa narrativa. O que é uma narrativa? Uma sequência de acontecimentos. Para quê? Para dar um apelo mais emocional. Para criar uma identificação. Então, tem um motivo de você simplesmente não só expor um gráfico, expor uma imagem e deixá-la lá. Tem um motivo do porquê ter todo esse arcabouço, tudo que orbita ali, a gravação que a gente citou aqui agora. É para criar identificação. É para fazer com que você se identifique. É para traduzir. É para não deixar só termo técnico. Então, o storytelling, ele tem essa função de criar identificação através de um apelo emocional maior usando técnicas narrativas. Perfeito. E, em cima disso, do storytelling, quando a gente fala de dados especificamente, a gente vê uma máxima acontecer e até essa semana que a gente criava aqui, a gente viu pessoas falarem com a gente no Instagram sobre isso. Que é, eu fico perdido sobre a quantidade de dados que eu tenho e saber qual que eu uso e que dados eu seleciono ali. E, na minha visão, e aí é importante que você esteja aqui, porque ele é nosso professor, né? Nós juntos ele atrapalha com você, né? Isso aí. Ele é gravado o podcast também. Tem que ter um motivo, né? Exatamente. Vamos deixar. A gente quer aprender, né? Para poder, quando alguém falar, a gente saber responder, né? Ainda falar que foi eu que inventei. Eu vejo que a galera está perdida em que dado escolher, em que informação levar, justamente porque não sabe o que quer levar no final para aquela pessoa. E aí fica perdido. Ah, tem muitos dados, qual que eu levo? Como é que você pode dizer para a galera que eles devem se preparar para saber selecionar qual dado realmente eles devem levar naquela apresentação? e como que o storytelling ajuda eles justamente a ter esse foco de saber selecionar o que levar para quê? Legal. E depois eu quero perguntar a terceira parte para quem, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Boa. Calma, vamos dividindo as perguntas aqui. Eu dei uma... Eu até falei com o Gustavo aqui antes. Acredito eu que seja padrão do podcast mandar um esboço da pauta do que vai ser perguntado. E aí quando eu dei uma olhada, inclusive nesse ponto, eu fiquei pensando, tá, como eu posso ser o mais objetivo e simples nessa resposta? E eu fui pensando nisso e eu fui chegando em coisas tão óbvias que por eu já conhecer, já consumir, eu já vi Gustavo e Luciano falando sobre isso. E eu já vi podcasts, não só conteúdos ou no Summit, isso sendo dito. Mas não dá para fugir. Eu ouço muito Cortella, o podcast do Cortella. O que o Gustavo não curte tanto ali, né? Cortella. Eu só consigo ouvir ele falar lentamente por cinco minutos. Eu uso no 2.0. É, mas o Cortella, ele tem essa, eu vejo que ele tem essa habilidade de falar sobre temas que são muito comuns, que às vezes a gente até conversa e nem percebe que está falando sobre um tema denso. Às vezes sai de uma conversa. Não é uma inteligência emocional, angústia, essas coisas. Só que ele fala de um jeito que fala, poxa, olha aí, não é difícil de entender isso. Eu dei todo esse contexto porque como escolher os dados, como ter clareza do que é importante. Vocês chegaram a fazer um treinamento, não sei se vocês lembram quando eu falo do mapa da mensagem lá do Carmine Gallo. O passo base é ter clareza da ideia central. Entenda a ideia central como objetivo. Você vai tocar uma reunião, você vai apresentar, você vai gravar um podcast. Beleza, você quer chegar aonde? Qual mensagem você quer deixar com aquela comunicação, com aquela condução, com aquela reunião? Porque tem pessoas que nem sabem o que querem quando vão falar alguma coisa. E quando você não sabe o que quer, tem um ditado, não é tão falo. Não sabe o que é, todo caminho serve. Todo caminho serve, algo do tipo. Essa é uma base. Ah, Nelly, mas ok, tudo bem, clareza da ideia central, tá bom. Como é que eu acho essa ideia central? Você questiona primeiro. Assim, eu quero que essa reunião que eu vou apresentar isso aqui, acabe, imagina essa situação, a reunião acabou. As pessoas estavam naquela reunião. Você quer que fique o que na cabeça delas? Por exemplo, esse podcast aqui, episódio número, ainda não sei. Sei lá, se tem alguma coisa. O que nós queremos que fique para a audiência? Não que eu, beleza, achei isso, eu vou ficar repetindo isso toda hora e toda a resposta. Não, não é assim. Mas isso tem que estar claro, porque é a partir daí, aí eu vou trazer um exemplo, acredito eu, mais concreto para quem está assistindo aqui. É a partir daí que você vai encontrar os dados que têm que ser apresentados. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião para definir qual vai ser o produto do meu e-commerce que vai ser o produto em destaque da próxima estratégia, da próxima campanha. Beleza? Perfeito. A gente tem vários produtos, tem que escolher um ou dois para serem destaques. para eu escolher esse produto, o que eu preciso saber? Quais são as métricas que vão me ajudar a tomar essa decisão? A partir de uma questão que eu me fiz, eu vou chegar nessa resposta de quais métricas vão ser necessárias. Pronto, olha, fiz um caminho para eu entender qual é a métrica. Anélio, a partir daqui, o que eu faço com isso? Aí entra o ponto que você perguntou do... de como o storytelling pode ajudar... Pode ajudar na hora de apresentar isso. De entregar isso. Exato. Aí você vai pegar essa ideia central ou essa métrica que não pode faltar nessa apresentação, eu tenho que falar dela e vai estruturar um caminho para apresentar ela. E aí, para ser sucinto, a gente deve falar mais ainda de passos, de como estruturar melhor. O mapa da mensagem lá do Carmine Galo, ele dá uma sugestão de que você divida essa ideia central em três pontos importantes. Ele chama de três pontos-chave. Então, se você tem a informação que você quer passar, beleza, eu quero passar isso aqui. Ou eu vou falar desse dado aqui para ter escolha do produto. Quais são os três pontos-chave que não podem faltar quando eu vou entregar isso? Ah, Anélio, como é que eu delimito ou defino esses três pontos-chave? Com o mesmo raciocínio que você chegou à ideia central. Para eu comunicar isso aqui, o que não pode faltar? Os três pontos. Ah, Anélio, por que três? Porque três é o número de formações que o cérebro humano guarda curto pra... Três a quatro, vai pra ser um pouco mais exato. Então, não precisa colocar dez. Eu já vi vocês falando sobre... Não sei se é exatamente assim que vocês falam. Me corrija aí. Ah, quando as pessoas apresentam todos os dados, é preguiça, não é? Mensurar tudo é um ato preguiçoso. Mensurar tudo é um ato preguiçoso. É, cara. E não só pelo viés de analíticos, pelo viés de comunicação. A diferença de história e histórico é essa. histórico, todo mundo tem. Histórico seria o mensurar tudo. É a ficha corrida de cada indivíduo. Agora, isso, eu já ia citar o nome de um candidato que eu estava falando aqui, meu nome está. Agora, história é você conseguir pensar do teu histórico o que faz sentido pra ver o todo. Somente com aquelas, por exemplo, tem dez informações. se eu pensar quatro, eu faço as pessoas que só estão vendo os quatro ver o todo. Essa habilidade é que um storyteller tem que ter. Então, definiu a tua ideia central, beleza. Delimita, prioriza e escolhe as informações que vão fazer as pessoas compreenderem o todo daquela reunião, daquela definição de produto, daquela contratação de projeto. É, e isso que você está falando do storytelling, acho que é legal a gente trazer dois pontos aqui adicionais pra galera pra depois falar o quem, tá? Primeiro, é muito importante que a nossa audiência esteja ciente aqui neste momento de que a gente não vai falar de visualização de dados. Por quê? Porque, de novo, a gente já teve podcast aqui, scrola, vai estar aqui na descrição, show, mas o nosso poder aqui agora como comunicadores que somos desse podcast é mostrar pra galera que é mais do que visualização de dados. Não estamos deixando a visualização de dados sem poder. A visualização de dados é um suporte que o cara tem, é um recurso visual. É um dos pilares de storytelling com dados. No final, é o cara apresentar a parada. É um dos pilares de storytelling com dados. Quando você constrói um dashboard, vamos dizer que 90% do que você está construindo é visualização. Mesmo assim, tem 10% que é a história que você está controlando naquele dashboard. Agora, quando você fala de relatório e apresentação, cara, a gente está falando de três pontos aqui. Dados, que te ajudam a convencer. O data vist, que te ajuda a esclarecer. E a história que você quer contar, que te ajuda a conectar todos os pontos e convencer alguém que você decida se vai prestar atenção ou não naquilo que você está trazendo. E esse é o ponto que a gente está batendo aqui. E aí, é muito importante que a galera entenda que isso está presente em quem trabalha com analytics, só que é negligenciado. E esse é o nosso ponto aqui. Enaltecer como storytelling com dados vai além dessa visualização. Não que ela não seja importante, mas vai além dela porque, olha o que a gente já bateu até aqui agora, que não tem nada a ver com visualização de dados, que eu tenho certeza que muita gente da audiência não faz a menor ideia. E na hora que vai montar um relatório, uma apresentação, fica perdido. Aí, um exemplo que eu ia dar é, você vai montar uma apresentação para falar com alguém, seu cliente, seu gerente, sua CEO, que os resultados que você teve na campanha foram ruins. Qual a ideia central? Por que foram ruins? Agora, eu tenho três pontos a conectar, que é, eu vou explicar que foi ruim no sentido de investimento. Resultado e por quê. Cara, acabei de fazer o que você acabou de falar. Na hora que eu vou conectar, o que eu vou fazer? Resultado, era a meta essa, atingimos tanto. Investimento em mídia, a gente gastou todo o investimento. Qual foi a parte de campanha que deu errado? Que deu errado foi isso, isso e isso. E o que a gente vai fazer para a próxima? É isso, isso e isso. Você acabou de conectar o que você explicou e trouxe para alguém na apresentação a ideia central, os três pontos que discorrem dela e você conseguiu ter muito mais foco e objetivo. E aí, vem a minha próxima pergunta, que é, uma das coisas que eu aprendi com você e a gente aprendeu na Métricas e cada vez mais eu faço o GPS comportamental para poder entender quem são as pessoas, porque eu tenho que adaptar a minha comunicação e aí vem o storytelling, vem a minha apresentação, vem o meu relatório aqui, a quem está consumindo. E hoje, quando a gente fala do profissional de analytics, ele acha que não. Ele muitas vezes monta o dashboard para ele, o relatório para ele, a apresentação para ele e no final, se pergunta, por que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando? Por que não executaram o que eu mandei? Por que ninguém brinca comigo? Porque você não está se adaptando à necessidade do outro. Porque, aí eu quero que você fale sobre isso, mas nesse momento, na minha visão, o poder não é teu, o poder é do outro, porque você espera que o outro faça o que você está falando. O teu poder é de conseguir comunicar bem para que o outro entenda. Mas a decisão, no final, é daquela pessoa. Então, se você não entender quem é para adaptar a sua comunicação, como você vai falar com essa pessoa, você vai fazer pergunta fechada, pergunta aberta, você vai fazer quebra-gelo, não vai fazer quebra-gelo, você está ferrado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ponto do quem. Como é que a gente, quando vai contar uma história, vai usar o storytelling em uma apresentação, em um relatório, como que a gente identifica com quem a gente está falando, para que a gente aprenda quem é que está consumindo aquilo, para que isso sirva de adaptação à nossa história, porque não é sempre igual. Sim, sim, sim. Lembra que no começo aqui, na primeira pergunta, a gente falou sobre criar identificação. A gente conta história por quê? Porque ajuda a criar identificação. ou seja, toca numa parte mais emocional. E quando a gente fala de disque, de diferentes padrões de comunicação, a gente sabe que tem pessoas que são mais emocionais e pessoas mais racionais. Isso não significa que também pessoas mais fechadas, mais racionais, elas não tenham sensibilidade emocional. Ninguém, de fato, é um homem de gelo que não tem sensibilidade a nada. As pessoas se deixam tocar por algum ponto. vale primeiro dissecar onde está a identificação. A identificação, quando você decide colocar os dados numa narrativa, contar uma história, está no personagem, ou seja, você que está envolvido com aquele dado, com aquele trabalho, com aquela produção. Está no ambiente, que é, por exemplo, a empresa, é um ponto em comum. O ambiente onde está acontecendo, ou que seja você o cliente e você tem uma empresa que é a tua cliente. Vocês estão no mesmo ambiente, que seja até o mesmo estado, que seja a mesma área de trabalho, sei lá, e-commerce, como a gente citou aqui, além disso, o problema, o desafio. Perfeito. Além disso, a lição, o aprendizado que vai sair. Então, esses pontos são o que fazem o outro se identificar. E isso vai funcionar com qualquer ser humano. A tua missão nesse podcast é fazer que a nossa audiência que está assistindo, depois de aplicar o que você está trazendo aqui, solte a seguinte frase de um filósofo contemporâneo. Ok. É muito bom ser entendido. É muito ser entendido. Veja o Zé. Fialho Luciano, 2023. Então, isso vai funcionar. Essa primeira parte aqui do que eu estou falando, é legal que você que está acompanhando, assuma como, não só um padrão, mas pelo menos uma base, sabe, o personagem, o ambiente, falar do desafio, onde está inserido, dar aquele contexto, trazer ali um aprendizado, uma proposta resolutiva, porque isso vai funcionar. Agora, como o Gustavo falou, não dá para você entrar numa reunião, entrar num podcast, sem saber com quem você vai estar falando. Por que não dá, né, Hélio? Porque o risco é você falar com uma parede. O risco é você não ter resultado nenhum. Isso é o porquê não fazer. O Luciano pescou a percepção de erro lá da primeira, do exemplo da Globo. Ah, isso é legal, mas o que pode ser errado também, e aqui o podcast é muito também para falar de erro. O erro é você se frustrar por algo que você sabe, sabe, que poderia ter feito diferente. Ah, não. O Gustavo, ele é mais extrovertido e tal, mas eu vou trazer só dados com ele, vou fazer só a viagem, você é sérião, que se dane no jeito, vou falar. Ah, e o Gustavo não faz o que você quer que ele faça? Ou ele não te contrata? Ou ele não faz isso? Poxa, que caraca, Gustavo. Cacete, você teve a chance. É, o pior é isso, se você for só burro, você nem sabe o nível de consciência lá, né? Você é só burro, tipo, você não tem a noção do para que aquilo serve. Agora, a partir do momento que você entende o quê, o como, e como que você pode utilizar isso no teu dia a dia, aí, se você não usar, você é só um idiota, né? Exato. O nível de consciência, é, esse exato. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer o Nério falar palavrões por mim, entendeu? Vamos lá, eu vou trocar a palavra burro, mas assim, o nível de consciência que você falou. As pessoas, as pessoas não corrigem ou não mudam aquilo que elas não sabem que tá errado. Exatamente. Incompetência consciente, É a incompetência inconsciente. ou lá em São João, um burro pra caralho. Eu nem sei o que eu tô errando. Então, a pessoa que, por exemplo, voltando aqui, que vai conversar com o Gustavo e que não faz nem ideia de que pode entender qual é o jeito do Gustavo pra se adaptar e ter uma entrega mais assertiva, ela não vai fazer simplesmente porque não sabe. Do outro lado da moeda, a pessoa que tá fazendo reunião na empresa todo dia, que tá apresentando relatório, que tá apresentando gráfico, e ela tá sendo bem-sucedida, ou seja, ela tá conseguindo minimamente alcançar o resultado que ela quer, os projetos estão sendo aprovados, as decisões que ela tá propondo estão sendo tomadas ou aceitas, ela não vai mudar, certo? Tem aquele ditado que time que tá ganhando no semestre, eu tô fazendo. Então, essa pessoa não vai nem despertar pra esse tipo de percepção. confrontar a possibilidade de você aprender exige não só que você perceba a ignorância, mas você assuma a ignorância. Cara, ficou bonita essa frase, hein? Ficou bonita. Tira um corte disso depois. Confrontar a possibilidade de aprender exige não só a percepção da ignorância, mas você tem que assumir a ignorância. Caralho, me diz, que é o estágio que eu mais gosto. Quem gosta de assumir ignorância? Quem gosta de falar que não sabe? Incompetente e consciente. É legal ouvir falar que você gosta, porque você tá aqui numa posição de referência. Agora, as pessoas em geral, elas não gostam de falar que não sabem alguma coisa. Elas não gostam de assumir, putz, não sei, em público. Falar que não sabe, que não domina, ainda mais quando você tá na cadeira da pessoa que, às vezes, tem a responsabilidade de conduzir, de saber, de ver, caraca, eu sou, e quando eu falo ignorante, óbvio, não é pejorativo de ser um burro completo, não é isso. Mas, e, eu nem sabia que eu poderia ter maneiras diferentes de lidar com as pessoas. Pra fechar, e aí, agora, pras pessoas que já, tá, tá bom, talvez eu não seja a melhor pessoa pra diagnosticar com quem eu tô falando. Fala lá, né, Elio? Agora fala. Beleza, o campo tá fértil. Como eu faço isso? Tem uma teoria do DISC, que ele já conhece, Lucian, Gustavo e Gabriel, que tá aqui, do William Marston lá, que são quatro padrões comportamentais. Existem várias outras teorias que podem te ajudar a entender melhor com quem você tá falando. Perfeito. Eu vou fazer o pé do meu novo, mas eu não volto pra cá. O DISC, o dominante, o influente, o estável, o conforme, que você já deve estar mais familiarizado. Se você me acompanha, se você até acompanha o Gustavo e o Luciano, eles falam disso, pode ser um guia pra você conseguir diferenciar as pessoas. Então, conhecer mais do DISC e entender que, pra fechar a resposta, pra você chegar à conexão, o degrau anterior é conhecer o outro. Conectar é falar a língua do outro, fazer com que o outro confie em você. E se o outro confia em você, ele tá muito mais passivo de tomar uma decisão, seguir um caminho que você queira. Isso é persuasão. Eu tenho que conhecer o outro e não só conhecer de complementar, conhecer de ter uma lente a partir de agora. Imagina que é a lente do meu óculos, seja o óculos do Tony Stark, tem uns Javes aqui dentro. E o óculos, essa lente tá me dizendo o seguinte, Gustavo, dominante, influente, características, ba, 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 ba. Luciano, dominante, estável, características, ba, 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 ba. Essa lente é que dá o check no conhecer o outro. Agora, vale destacar muito que um degrau anterior até de você ter essa lente acurada, o Jarvis aqui da lente pra mapear as pessoas, é saber qual é o seu jeito de falar, o seu padrão natural de comunicar. Se eu gosto, por exemplo, de me sentir mais relaxado, de usar algumas gírias, sabe, de ser mais informal, foda. Falei o palavrão, viu? Foda. Legal. Se eu perceber que eu tô com alguém que tem esse jeito, esse mesmo jeito que eu, eu vou nadar de braçada. Porque a pessoa vai falar muito a minha língua agora. Uma reciprocidade ali, né? Uma reciprocidade vai acontecer, vai ser muito fácil de eu subir esses degraus aqui pra chegar lá na persuasão. Agora, quando é diferente, quando eu tô de frente de uma pessoa aqui, cacete. A responsabilidade é tua a partir do momento que você tá vendo isso aqui, não dá pra desver. E você sabe que tem que percorrer esse caminho. A responsabilidade é tua de criar conexão. De facilitar isso acontecer. E a pessoa não vai nem saber. Você que tem o poder disso. A pessoa não vai nem saber. Acho que isso é muito maneiro, porque tem uma frase que as pessoas acabam usando muito, que você tem responsabilidade sobre o que você fala, e não sobre o que a outra pessoa entende. E acho que esse é um ponto... Eu tô cansado de ficar fazendo um jabado nele, mas é um ponto que eu acabei percebendo muito depois de começar a aplicar os pontos que não. Você é responsável pelo que a pessoa entende, sim. Porque se você fizer um ajustezinho aqui, um ali, as pessoas vão entender aquilo que você tinha como objetivo, que é o ponto que eu ia entrar dentro de tudo isso que a gente falou até agora. Eu não sei se a gente chegou a bater aqui, mas é sobre o objetivo da conversa. Porque eu coloco muito isso, e eu acho que isso acaba... Pra mim, eu acabo utilizando isso dentro do meu contexto, né? Então, eu não gosto também de colocar esse disco como algo 100% certo. Porque eu entendo que, por mais que uma pessoa seja dominante, estável, existem momentos, inclusive o momento que ela fez o teste, e ela pode transitar entre esses ambientes. Então, acho que... Eu não levo isso 100% pra letra, mas eu acho que é um puta guia. E aí, não colocar isso como um preconceito. Total. Porque se você entra na reunião com uma pessoa que você identifica com as características de um cara dominante, estável... Fala aí, o mais piroca de todos, é o mais difícil, sabe? Dominante estável. Dominante estável. É isso? Que merda. Parabéns, Ju. Parabéns. Você percebeu, né? Entendi. Porque, nesse caso, você acaba colocando uma camada de preconceito na frente, e aí talvez você não está tão aberto àquela conversa, porque você está munido desse preconceito. Esse cara, ele é um cuzão antes de, de fato, você ter isso constatado por si só. E sobre o lance do objetivo, eu tento, sempre quando eu vou fazer, e assim, começa com a minha incapacidade de administrar meu tempo, mas acaba que me ajuda, porque eu sempre tento... Ah, eu tenho 45 minutos de conteúdo numa palestra que eu vou fazer. Se eu fizesse ela em 20, já me ajuda a centralizar o conteúdo em cima de qual o cunho desse material. Eu quero fazer as pessoas refletirem, é só uma provocação, eu estou 100% pistola, só falando mal de alguma coisa. E aí, eu defini qual o objetivo que vai fazer. Pô, eu vou começar, então, com uma provocação, e no final eu tenho que ter ou fazer o cara refletir sobre alguma coisa. Isso meio que já define o meu objetivo de comunicação, sacou? Porque tem palestra que a gente vai acabar fazendo, ou uma apresentação que a gente vai fazer, que ela é mais do ponto de vista de reportar algo, sacou? É uma fotografia que você está tirando, e você vai utilizar a Storytelling para poder te ajudar a cumprir aquele objetivo de reportar. Agora, quando a gente está indo para um rolé de dar aula ou de fazer uma palestra, eu acho que tem algumas outras coisas que eu acabo adaptando, né? Acho que toda a metodologia acaba sendo meio adaptada para o teu cenário. Então, eu tento sempre reduzir o mínimo do conteúdo para depois, beleza. Eu terminei os 20 minutos de material. E se eu pudesse falar mais sobre isso daqui? E aí você coloca mais dois slides. Aí, se eu pudesse falar sobre isso daqui? Entra mais dois slides aqui. Caralho, esse ponto conecta com esse. Eu vou fazer um callback agora. E aí, eu vou meio que, pô, até eu fico, às vezes, tipo, marretando uma palavra ao longo da palestra que eu estou fazendo. Uma anáfora. É anáfora, exatamente. Eu nunca sei os termos técnicos, mas tu está ligado do que eu fiz lá no curso. Mas, tipo assim, eu vou usando isso para poder marcar. E aí, isso, na última que eu vou utilizar, vai puxar a reflexão. Ou seja, eu faço exatamente o que você me ensinou. Só que eu tento usar o tempo. Tem uma intenção. Porque tem um ponto que a gente acabou pegando isso. O Gustavo fala muito disso. É sobre o controle que você tem quando você vai palestrar alguma coisa do tempo que você tem. E, às vezes, o cara está até num estágio de consciência e de maturidade onde ele já perdeu aquele medo de falar em público, só que ele não tem o controle do tempo. E dentro de um cenário de um evento, de uma palestra, o tempo é você respeitar o evento, o próximo. Então, eu tento controlar isso fazendo de um processo mais de... Cara, eu vou partir da escassez aqui, no meu caso. Vou diminuir completamente o meu tempo. E se eu tivesse que falar 20 minutos sobre isso? E aí, depois, eu vou expandindo. Sei lá, só quis mostrar o que eu faço. Eu acho que é legal isso aí. E você falou do objetivo. Acho que a parada que você tinha errado. A diferença de um debate para uma discussão é que um tem o objetivo em comum no centro, que é o debate. E aí, quando você está numa reunião onde você está mostrando um ponto e a outra pessoa está querendo te confrontar, você, que é a pessoa que está apresentando, tem que ficar muito ligado se no final a pessoa é viciada em ter razão ou ela está pensando em algo que é o tema comum, que é o centro, que é o objetivo, que é o melhor para seu filho, por exemplo. Mas aqui, o melhor para o negócio. Boa. Então, o objetivo no final de um debate é o que é bom para os dois. É a diferença do debate político, né? Que os caras só se atacam, não tem o objetivo comum que é a gente, no caso, a população. Então, aqui você, quando está apresentando alguma coisa, você tem que ficar ligado se a pessoa está indo para um detalhe onde ela é viciada em ter razão e ela só quer ter razão. Você tem que devolver e falar assim, ó, eu sei que você está trazendo aí, mas o que a gente está pensando aqui é o que é melhor para o negócio. E olhando para o negócio, você devolve, quer a pessoa falar, mas eu quero, aí você já quebrou a pessoa ali. São essas técnicas aqui que te ajudam e aí eu já conecto a uma próxima pergunta e ao cerne do que a gente está falando que são erros que as pessoas cometem. Então, a gente já falou aqui de negligenciar o seu conhecimento de audiência, de quem é a pessoa que está tomando a decisão por trás ou quem você quer convencer. A gente já falou sobre você achar que Storytelling é só visualização e não é só visualização. A gente conectou aqui, por exemplo, a Globo na apuração com o Storytelling, então, como os gráficos se conectavam à condução ali da Lopret e do Bonner. A gente falou aqui agora sobre como você entende quem é a sua audiência para te conectar e falamos aqui do objetivo central do que você está trazendo. Exato. Aquela comunicação. Só quatro erros já aqui nesse tempo de podcast que as pessoas cometem, né? Posso fazer um comentário antes de você puxar a próxima? Por favor. Sobre isso que o Luciano falou e sobre esse ponto que você trouxe agora. A Marta Gabriel, quando esteve lá no Insider, ela terminou, assim, na pergunta final, na parte final da conversa, ela terminou dizendo algo que ela faz nas palestras dela, que é, a gente falou muito sobre pensamento crítico. Ela termina, eu não vou lembrar exatamente as palavras certinho, mas ela termina... Mas eu lembro o número do episódio. Foi 200. Foi 200. Não sabe. Marta Gabriel, 200. Ela falou que ela termina as palestras dela dizendo o seguinte, olha, agora que vocês viram tudo isso, ela fala sobre futurismo, a Marta Gabriel, uma pesquisadora no tema. Agora que vocês viram tudo isso, duvidem de tudo que eu falei. Se questiona aí, será que tudo que a Marta entregou aqui é verdade? Porque isso faz com que você tenha pelo menos a vontade de ir atrás da informação, de aprender mais. Por que eu estou falando isso? Esse ponto que o Luciano puxou do disc agora, do comentário, poxa, legal, eu entendo que isso pode ser um guia para pelo menos eu ter um mapa, mas eu não me garanto 100% nisso. Cara, isso é importante porque isso é discernimento. Eu não lembro de ter feito essa analogia, mas quando eu entrego técnica geratória, quando a gente fala aqui sobre como estruturar uma história de anáfora, de técnica X, de técnica Z, é como se eu estivesse dando um pacote de macarrão aqui na mão de vocês, ou na mão da audiência. Mas um pacote de macarrão. O pacote não, o pacote de macarrão. Me diz, alguém, quando chega em casa, depois de ter comprado o macarrão no mercado, abre e começa a comer o macarrão? Pelo amor de Deus. Não sei, a mulher do Luciano. Será? Eu gosto muito de um miojinho cru de biscoito. Gosto muito. Comenta aqui no Spotify se você faz isso. Mas eu entendi teu ponto. Eu entendi teu ponto. Entendeu? Eu entendi. O que você faz naturalmente com o macarrão? Pensando no status quo aqui. Você quando vai comer, você prepara, cozinha e tal. E aí, sim, você vai comer com o teu tempero, com o seu estilo, pomodoro, molho branco, blá blá blá. Esse processo, vocês compraram o macarrão. Agora, cozinhar o macarrão, entender, ah, Ana falou, como é que eu vou fazer isso aqui entrar na minha rotina? Porra, eles falaram de estrutura, de ter personagem. Como é que eu vou fazer isso na minha rotina? Como é que eu vou incluir isso de maneira prática? É o discernimento, cara. É o discernimento. É você pegar, ok, e trabalhar, e cozinhar, pra ficar um prato legal. O Lucien acabou de dar o relato dele aqui, de como ele pegou um conteúdo, um conhecimento, transformou, cozinhou o macarrão, e fez numa palestra. Ele tá fazendo agora, pras palestras, né? Ele trabalha baseado na escassez. Legal. Tá dando certo. Continua. Aprimora. Depende do feedback de quem assiste. O macarrão pode ficar uma merda. O macarrão pode ficar uma merda. O que acontece? Uau, que macarrão salgado pra cara. Macarrão duro, papado. Irmão, tem que trabalhar, né? Tem que fazer alguma coisa pra mudar. Sim, sim. Mas o macarrão, ele tem. Sim. Pior, se não tivesse macarrão nenhum. E é a mesma coisa com relação ao disco, tá? É muito melhor ter o disco do que não ter porra nenhuma. Exato. Porque quando você não tem o disco, você só tem a reação das pessoas. E aí, é uma merda, né? É uma merda você se basear só na reação. Só na reação. E Marston... Principalmente no ambiente online. Sim, no remoto. Você tem o mesmo sinal de comunicação. Exatamente. Marston estaria orgulhoso no túmulo dele de você. Porque ele dizia... Olha aí. Tem... No livro dele lá, A Emoção das Pessoas Normais, não assumam o padrão comportamental advindo da pesquisa dele, que ele encontrou os quatro padrões, como algo que é fixo daquela pessoa. Uma pessoa dominante estável. Pronto. A pessoa é só... A gente falou um pouco disso aqui no início. Ela é só objetiva. Ela é só assertiva. Ela não vai ter um momento de dar uma gargalhada. Caramba, não! Não dá pra assumir como uma tatuagem. Aquilo. E aí, voltando pro que o Gustavo falou, tem uma pesquisadora chamada Julia Dar. Tem um TED dela muito bom. Julia Normal, como se escreve? Julia Dar, D-H-A-R. Ela fala... Ela é uma pesquisadora de argumentação. Tem um TED dela sobre Find Common Ground, que é achar o ponto em comum. A linda de vagar, isso aí. Achar o ponto em comum. Ela diz que é o seguinte, o pressuposto pra você entrar em qualquer debate, e aí quando eu falo em debate, pode vir à mente a cena do debate político. Mas não, às vezes uma reunião tua você vai ter que debater. Você vai ter que argumentar. Você vai ter que defender a tua posição. E você falando com o seu chefe é um embate. Você tem que estar em debate. Ache o ponto em comum. Ache o objetivo em comum. Ah, Nélio, não dá pra achar nada em comum com o meu chefe. Tem. Tem. A empresa que vocês trabalham. Pronto. Ponto. Minimamente. A meta. É o ponto em comum. A meta. É o ponto em comum. Foca nisso. Foca nisso. Porque a chance de ter uma harmonia e, claro, ter um êxito maior naquela argumentação, claro que com mais estratégias, com a blindagem, com a preparação, você pode aumentar a chance de você sair vencedor ali daquele debate. Mas achar o ponto em comum é importante. E aí tem um ponto maneiro que é quando você vai fazer ou falar ou apresentar alguma coisa, você tem no material que você está apresentando muito claro qual o sentimento que você vai despertar no outro. Sim. E às vezes você tem que saber lidar com, cara, eu estou confrontando um machismo aqui, por exemplo. É óbvio que o cara vai ficar puto. Isso não significa que ele não gostou do que você apresentou, mas é que você fez ele refletir, talvez. E aí, eu acho que é até um ponto interessante porque às vezes até o cara te interromper ou ele fala não, mas eu acho ou baseado na minha experiência prova que você conseguiu chegar no teu objetivo, sacou? Porque no final das contas, dependendo do embate ou da conversa, você quer fazer o cara despertar um sentimento acima de tudo. Pô, caraca, a gente só está fazendo merda e a gente precisa melhorar. Ou, cara, a gente está jogando dinheiro fora. E aí, quando o cara vem e você percebe o sinal que ele te dá, às vezes em uma reação que ele vai te olhar meio torto na câmera, sacou? Ou que ele vai digitar automaticamente uma coisa no chat enquanto você está falando, você percebe quando você desperta o sentimento ali do cara. E não significa que você não conseguiu se comunicar. Só que o sentimento que você despertou está de acordo com o teu intuito. Se ele é reportar algo e está tudo uma merda, é óbvio que o cara vai ficar puto contigo. Não significa que você não foi assertivo na sua comunicação. E se você entende quem é a pessoa e tudo mais, você está falando do dominante. A pessoa fala isso, você fala assim, concordo com o que você trouxe. O meu ponto de vista, que aí você deu uma engolidinha aqui, falou mais, na engolidinha, meu ponto de vista, você acabou de dizer que concorre com a pessoa, você está trazendo outro ponto de vista. Ela não tem, agora, um contra-argumento para dizer que não concorre contigo. Você falou que concorre com ela, só que você está trazendo um outro ponto de vista. Então, é um pouco da comunicação aqui por trás. Qualquer coisa que ele tente continuar, é só a vontade dele. E aí, ou ele é filho único, ele é caçula. Exatamente isso. Ou ele é filho único, ele é caçula. Para não concordar com alguém. Eu queria só dar um salve na galera que está ouvindo a gente aqui. Uma coisa que meu time fez comigo, que foi assim, pô... O time do Fluminense? Não, o time do DMV fez comigo, que foi o seguinte, mas com você também. falaram assim, vai ter o Summit, nosso evento. Ô, Luciano, você vai falar de Constant Mode. Não falou, Luciano, o que você vai falar? E chegaram para mim e falaram, Gustavo, você vai falar sobre como fazer apresentações poderosas. Eu falei, pô, que legal, não tenho nem direito de escolha. É esse o tema, né? Foda-se. Assim, então, quero deixar claro para a galera que eu teria a missão de falar um pouco disso que a gente estava tendo aqui, mas na prática, durante o Analytics Summit, falando sobre como storytelling com dados, unindo esses quatro pilares aqui do que a gente está batendo. E o link está na descrição, né, Luciano? Pô, se você não clicar no link, tu é um idiota, pô. Praticamente 12 horas de conteúdo. Eu gosto desse TDA, Eu queria medir se funciona, tá ligado? Eu queria muito medir se funciona. Pega a minutagem do episódio, Gabriel, vai lá no Spotify para o podcast, vê se a retenção cai. Se a pessoa, cara, ou não, se a retenção permanece depois. Eles vão sair de qualquer jeito, no momento eles vão sair, tá ligado? O link está na descrição, são praticamente 12 horas de conteúdo, a gente vai falar sobre Consent Mode, que é uma parada que já está lá na Europa muito forte, aqui no Brasil está chegando e a gente vai estar já antecipando sobre isso. A gente vai ter o Google falando sobre Cookless Tracking, que é como fazer o tagueamento sem cookies, por exemplo. A gente vai ter uma palestra com o nosso time, o Phil, e com a Fernanda da Reddor, que é um case que a gente construiu com eles em conjunto sobre o First Party Cookie, que é o First Party Data, desculpa, que são os dados primários para você não depender de outras fontes para você reter esse dado. Pô, a gente vai ter uma mesa redonda de fim dos cookies e a realidade é utopia. Sim, vai ter o pessoal do iFood falando sobre os 3Ps lá do nosso. Os 4Ps lá dos dados, vai ter a Mafia falando sobre visualização de dados, vai ter reporteis falando sobre escalonamento de relatórios, como fazer isso em escala de maneira de verdade que funcione. A galera da MyDash também está fazendo o case. A gente monta a porra do evento pensando em case técnico, porque no final a gente está de saco cheio de ir em evento e... Eu ia falar merda aqui. De ir em evento e ter um monte de gente que não tem nada a ver com aquele assunto. Beleza? Que vai só para chamar o evento, né? Exatamente. E aí é interessante para a galera entender que a curadoria do Summit não é vamos chamar o Nelly porque o Nelly é foda. É. A gente vai ter esse tema e primeiro da gente Vai ter esse tema. Eu gosto do Nelly falando, mas ele vai falar sobre o tema que a gente quer. A gente quer que escolha. Então eu sei que o Nelly é foda Eu sei que o Nelly é foda em comunicação. Então eu vou trazer o Nelly para falar sobre os erros de comunicação que atrapalham o Storytel com dados. Eu acho que isso é muito maneiro porque acaba que as pessoas que vêm palestrar com a gente a gente já recebeu esse feedback algumas vezes eles se sentem desafiados porque a gente tira os caras completamente das zonas de conforto e eu acho que isso tem um resultado muito positivo porque por exemplo no caso do Rafael Reis todas as palestras do Rafael Reis é top de feedback positivo sacou? E muito em cima dessa co-participação que a gente tem que a gente faz para poder garantir o evento bem técnico. Corre no link da descrição são mais de 3.100 pessoas inscritas nesse momento que a gente grava o podcast já pode ter passado disso então corre na descrição e a gente se vê no Analytics Summit e eu espero que lá no Summit a galera também esteja tomando um cafezinho, Luciano. Exatamente. O café esse o melhor que está aqui é o Arara que eu gosto bastante tem drip coffee tem café em cápsula café em grão e se você comprar acima de R$99 você vai ganhar uma prensa francesa meu parceiro beleza? Então porra todo mundo já comprou só você que não o link está na descrição você ganha 15% de desconto e porra não vai comprar na porra do mercado e me mandar foto no Whatsapp não porque vocês são otários beleza? Os caras compram no mercado e tiram foto e mandam pra gente com 15% de desconto o cara paga mais raro no mercado clica no link pra ajudar aqui aí um CTA menos agressivo clica no link por favor clica no link você pode garantir a prensa francesa 15% de desconto fechado recado os dados a gente volta pra cá né Leon que eu queria trazer pra você assim a gente ouve muito falar principalmente vou dizer que a nossa área de tecnologia de Martec marketing tecnologia aqui em conjunto a gente ouve muito falar sobre uma frase que é você contrata pelas hard skills e também pela soft então dizem que comunicação é soft né hoje em dia já começaram a cunhar o termo people skills mas muita gente fala que você contrata pelas habilidades técnicas e acaba demitindo pelas habilidades comportamentais porque falta isso e quando a gente olha o profissional de tecnologia e esse profissional até de Martec marketing com tecnologia em conjunto o que eu mais vejo são as pessoas negligenciarem isso que a gente está falando isso que a gente está falando de oratória isso que a gente está falando de storytelling isso que a gente está falando de entender a audiência eles negligenciam parece que não tem que aprender sobre isso eu queria a tua opinião do porquê na sua visão as pessoas ainda negligenciam isso e o que que faria elas deixarem de negligenciar tá eu acredito que deixa eu recomeçar o ponto que a gente falou agora atrás sobre as pessoas estarem na incompetência inconsciente lembra e a pessoa tem um jeito de fazer as coisas ela entende que o resultado que ela gera com o que ela faz está suficiente acredito que responde parte desse motivo do porquê que as pessoas negligenciam e elas só se atentam pra aprender algo novo quando elas assumem a sua própria ignorância e aí eu vou atrelar um outro ponto não é comum você atribuir a uma área de tecnologia a uma área de exatas vamos retornar pra parte acadêmica uma área de exatas capacidades de comunicação pra aquele profissional não é comum claro que pode existir pessoas que trabalham na área de tecnologia que se comunicam bem que falam bem e que veem a importância disso mas não é comum por não ser comum cria-se um status quo cria-se um padrão e quando você olha pro lado pra finalizar passar pra ti quando você olha pro lado num time de tecnologia na empresa e você vê o padrão de comportamento o padrão de apresentações o padrão de reuniões dos seus colegas muita gente se sente inibido sim pra fazer diferente cara é o que eu mais vejo em mentorados que são dessa área que me procuram e que eu fico feliz porque me surpreende quando eu pego vou falar o nome dele que vou mandar esse episódio pra ele o Vinícius Vinícius Moraes ele trabalha numa multinacional de tecnologia acho que eu posso falar o nome né Coinbase pode enfim Coinbase só isso ele Coinbase conhece Coinbase Bitcoin uma das maiores Bitcoin do mundo ele ele é um engenheiro de software ele fala muito inglês lá dentro ele tem a pretensão de crescer na empresa de assumir cargos de liderança e pra isso ele percebeu ele não foi o feedback dado que ele precisava se comunicar melhor e ele percebeu muito por um incômodo que ele tinha não só com a comunicação dele com as reuniões do trabalho perfeito e mexeu com o cara e através de uma indicação ele chegou até mim e tá trabalhando e tá a gente tá experimentando apresentações novas claro na medida do que cabe ser inserido na rotina dele com os americanos e tal mas é uma fagulha sabe uma fagulha eu já tive a oportunidade de falar em escolas de líderes de tecnologia já tive a oportunidade de fazer mais de um podcast aqui na América tem curso no Prime tem curso no Prime só que eu entendo que não vai ser de uma hora pra outra vai ser um esforço muito grande pra que você vire essa página de que pessoas que trabalham com tecnologia são racionais são metódicas e as suas apresentações são chatas sabe eu concordo com o que você tá trazendo o meu ponto de vista só eu concordo com você mais não falei mais eu no meu ponto de vista eu mais quebra tudo cai pra descendente quando terminar você eu concordo com você porque quando você fala eu concordo com você dá a ideia de continuidade parece que você vai negar eu concordo com você eu concordo com você meu ponto de vista é que quando a gente tá falando dessa habilidade de comunicação aqui pra tecnologia ou pra área todo mundo que vai construir algo precisa ter habilidade de comunicação essa é uma visão que sei lá eu tive então se eu sou um pedreiro e eu não souber me comunicar sobre o que aquela pessoa quer eu vou fazer uma merda depois vai ficar puto e as pessoas vão ficar reclamando talvez eu vou ter que quebrar tudo e construir de novo porque eu não entendi o que a pessoa quer se eu sou um engenheiro de software eu vou construir se eu não entender o que eu tenho que construir se eu não souber comunicar extrair da pessoa o que eu tenho que construir eu tô fodido se eu sou uma pessoa que trabalha com analytics eu vou construir relatório eu vou mensurar algum dado eu vou mensurar um produto eu vou mensurar um site eu vou construir dashboard pra saber o que eu vou construir pra isso eu tenho que entender melhor sobre o contexto de negócio entender o que as pessoas querem o que os times querem então a minha visão é de que negligenciar isso é muito mais porque as pessoas estão com preguiça e depois reclamam que ninguém deu o briefing certo mas também não perguntou qual era o briefing certo não é porque falta referência eu acho que falta referência mas tem preguiça e além de faltar referência e ter preguiça as pessoas hoje no momento que a gente não agrava esse podcast que tem essa habilidade de comunicação muitas vezes são tidas como palestrinha fala pra caralho não sei o que por uma visão dessas áreas de tecnologia em Martec de que como você saiu do status aqui de todo mundo ser igual e não se comunicar e você se comunica você nesse momento que a gente grava isso pra mim é a mesma visão que as pessoas tinham do blogueirinho olha lá blogueirinho olha lá olha lá palestrinha faz sentido faz sentido pra caralho mas é que tem um ponto muito importante que é não só essa parte do cara ser meio chacota quando ele vira palestrinha meus amigos já fizeram isso várias vezes tipo uma zoeira mesmo tá ligado só que tem um ponto sobre dentro do ambiente de tecnologia as pessoas normalmente elas ficam mais confortáveis sobre os assuntos técnicos ao ponto de cara eu domino tanto o assunto tecnicamente que eu não preciso falar com ninguém isso aconteceu e a gente vem tentando quebrar essa mística acredito que o mundo de tecnologia vai chegar nesse cenário já já mas é que tem um ponto também do nosso corpo levar a gente pra situações cômodas o tempo todo sacou? então é muito mais fácil o cara se acomodar sacou? e aí por isso que depende da fagulha ele tem que testar às vezes um chefe muito merda pro cara poder despontar ou um chefe desafiador exatamente quer tirar pra todos tá descontando exatamente acho que é sobre isso não é sobre preguiça é sobre ser cômodo o cara tá numa situação tão confortável no final do dia tem gente que trabalha com tecnologia mas o cara só quer pagar porra as contas dele e tipo ele entrega a demanda e tá tudo certo e aí eu acho que vem um ponto que a gente já vem falando algumas vezes aqui no podcast da habilidade do líder conseguir desenvolver isso na pessoa sacou? porque aí é a questão do cara trazer esses pontos e fazer isso como pauta do processo de evolução da pessoa dentro do ambiente de tecnologia porque isso vai tirar o cara desse ambiente confortável que ele tá sacou? deixa eu comentar um ponto aqui a gente falou da Globo no início do episódio eu vou revelar a informação que eu acredito que pode revelar porque já tá em outro podcast eu faço um podcast lá na Globo eles já sabem que é mensal qual o nome do podcast? é só pra quem trabalha aprendizagem e pauta aprendizagem e pauta ele é interno ele é interno pros colaboradores da Globo e a minha co-host Adriana Reis ela é coordenadora de aprendizagem lá da Globo e eu acabo claro conhecendo mais do que tá sendo feito lá dentro nesse caminho de aprendizagem a Globo tem cinco habilidades base que todo colaborador são treze mil colaboradores todo colaborador tem que ter eu não vou falar as cinco aqui não mas uma das cinco é ah fala as cinco vambora ele não sabe se ele pode falar pode, revele não, não eu ensino podcast não, fala só isso tá público essa informação a Adriana já comentou isso no podcast mas tá público internamente eu não vou lembrar desse o podcast é intranet não é? liderança o podcast é intranet não, o podcast é fechado não, mas ela já falou em podcast público ah, tá, entendi em podcast aberto sobre isso tem liderança tem dados e clientes no centro fluência fluência digital visão de negócio futuro e tem uma habilidade que eles chamam de contador de histórias ou seja habilidade de contador treze mil pessoas de áreas infinitas que você não vai você tá falando de almoxarifado RH tecnologia de figurino de maquiadora contador de história existe uma definição base e aí eu não posso falar de estratégia mas você tem que saber fazer isso é da área de tecnologia é da área de X é da área de Z ou seja tá vindo pra cima a necessidade claro que eu tô falando isso não porque ah, legal então vou fazer aqui na empresa não é assim eu sei que não é assim que se define algo mas isso é algo que motiva é algo que tira a pessoa daquela posição tá, eu tô negligenciando tô ignorando vamos entender negligenciar como saber e ainda assim ignorar eu sei o que é eu sei pra que serve mas eu vou ignorar mas quando você tem uma demanda dessa caramba tá, eu nem quero mas eu tenho que fazer você começa a fazer às vezes não querendo e você vai vendo o quanto aquilo pode te ajudar porque se tá definido ali como uma das cinco pilares que é o exemplo que eu peguei aqui tem um porquê tem um porquê tem uma imersão sobre isso cacete isso não tá sendo feito à toa né então eu a preguiça é um ponto relacionável sabe a acomodação eu entendo também que é um ponto relacionável a pessoa ela vê as forças dela na parte técnica naturalmente ela vai usar as forças dela e ela pode negligenciar o outro lado agora a referência o estímulo são elementos externos que podem fazer você sair dessa posição de negligenciar essa habilidade a gente deu muita porrada na galera até agora né pra tentar que porrada ninguém tomou porrada nenhuma o Sanderson falou de erro aqui até agora muita porrada no sentido de só mostrar erro você já chamou ele de idiota de burro já mas só pra clicar no CPA na verdade eu tô deixando ele sem recurso pra tomar a decisão dele ele é o idiota ou ele clica no botão o que eu tô falando de bater muito aqui foi que a gente vai ter muito na tecla dos erros dos erros dos erros mas quais seriam as características de um bom storytelling e existe um passo a passo pra isso? boa vamos lá eu vou me permita fazer uma pequena alteração nessa pergunta eu não vou trazer as características de um bom storytelling tá eu vou trazer características que eu vi em comum em grandes storytellers legal em pessoas que souberam usar storytelling tipo eu, Obama tipo você, Obama exato exatamente aquele impacto pode ter vou falar aqui não vou resumir em três vamos lá primeiro já falei um pouco sobre isso aqui saber diferenciar história de histórico já expliquei o que é histórico o que é história volta aí no minuto 15 talvez 20 segundo viver a história mesmo que ela não seja sua isso se traduz em quando você estiver fazendo a apresentação estiver apresentando seus gráficos com técnicas de data vis maravilhosas viva aquilo entregue às vezes aquilo ali não sabe não tem nem tanto a ver comigo como eu vivo aí vem não verbal aí vem pontos de comunicação propriamente ditos verbal e um pouco menos verbal não verbal como é que a gente vê que alguém gosta do que faz como é que a gente vê que a pessoa está interessada naquilo que ela está falando naquilo que ela está comunicando o olhar dela a postura dela o gestual propositivo a movimentação pela sala a voz que às vezes não está lá para baixo mas está com o volume adequado está marcando uma ênfase e aí são técnicas de comunicação propriamente ditas que refletem a vontade nossa a pessoa está ali ela de fato construiu essa métrica ou ela pesquisou sobre isso ou ela montou esse contexto então viver a história mesmo que ela não seja sua e o terceiro ponto é mesmo que a narrativa seja previsível o storyteller não é previsível mesmo que a gente passe estrutura os quatro pilares visualização storytelling audiência oratória a estrutura da pixa apresentação jornada mudança a estrutura A B a blindagem fato tem várias maneiras de você organizar suas ideias para entregar como é que eu faço resumo 20 minutos isso é previsível você pode replicar isso para várias situações mesmo que a narrativa a sequência de acontecimentos seja previsível você o storyteller não pode ser previsível ah Nelly está mandando eu bancar o defante se eu troca o meio da reunião faz uma chamazena e tal não é isso imprevisibilidade nesse ponto é conseguir fazer algo diferente daquilo que você está apresentando e eu vou dar um exemplo de alguém que passa por esses três pontos cenoura Abravanel Silvio Santos que nos deixou nos deixou há pouco tempo saudoso o cara sabia diferenciar história de histórico ele sabia contar uma boa história ele vivia o que ele fazia no palco nos programas dele ele sabia viver a história dos dos candidatos a ganhar a telecena dos que iam lá rodar sabe ele se engajava muito ele era muito empático com a audiência e o programa dele todo domingo era igual era igual por mais de 30 sei lá talvez 40 era o mesmo programa mas o Silvio Santos mas o Silvio Santos era imprevisível as pessoas que viam o programa claro tem muita gente que às vezes até valoriza aquela coisa de que sempre vê o mesmo mas ele fazia coisas diferentes seria um programa sempre diferente exato mesmo que a estrutura fosse igual exato a gente estava comentando aqui antes de gravar sobre produção de conteúdo eu falei lá dou uma pausa que eu estou fazendo diário e eu não estou querendo repetir conteúdo dá trabalho você tem que ter repertório para no meio de uma reunião você apresentou ali um gráfico na tela um dado na tela você mudar a maneira como você vai falar aquele gráfico você falar primeiro de tudo que está ruim naquilo e vem com o lado bom ou de você usar uma estrutura seja imprevisível porque isso chama atenção isso cativa isso desperta pelo menos uma curiosidade isso pode mudar o rumo de uma reunião então eu vejo por exemplo no Silvio que eu citei de exemplo podem ter vários outros exemplos se você analisar esses três pontos às vezes até na sua empresa no seu negócio ou em referências do mercado do seu próprio mercado eu sei que o Silvio pode ser distante da realidade do que as pessoas vão aplicar mas pega esses três pontos certamente você consegue visualizar a aplicação deles no teu dia a dia agora isso dá trabalho né também não é assim ah vi agora vou fazer e o que você entende de processo que pudesse ajudar a galera que está ouvindo aqui então o que seria um processo de estrutura é porque imagino que quem está assistindo a gente e eu falo hoje em dia mais espectador do que ouvinte porque a galera assiste mais do que ouve legal o que a galera entendeu e a gente deu o recado sobre a importância disso o que eles perdem os erros que eles cometem como eles estão se fudendo quanto a isso a gente viu aqui em espelhar e entendemos o que todos storytellers tem e se eles quiserem agora botar em práticas beleza o que que eu tenho que fazer qual é a estrutura de um storytelling assim básica pra eu começar a fazer minhas apresentações meus relatórios pros meus clientes pros meus times seguindo esse básico aqui pra depois eu fazer igual o Luciano já me sentir confortável de ir adaptando e eu me desenvolvendo legal como se eu me sentisse confortável vamos lá o Luciano tem aquela não sei se tu conhece essa é aquela tipo assim eu sempre vou falar que não é nada demais porque aí eu baixo a expectativa da galera quando a galera vê fala cara acho que a gente não conhece ele todo mundo aqui fez oratória mas é porque de fato não é não é que e eu acho que isso é um ponto maneiro de trazer porque não é que eu estou confortável mas é porque e aí levantando a bola pro Nélio cortar é porque grande parte do que eu aprendi é que o primeiro passo do processo é você se preparar muita gente vai sentar ou vai falar alguma coisa e não se prepara então não é que eu tô confortável quando eu vou subir no palco eu sempre fico com aquela ansiedade de será que eu tô me comunicando da maneira correta será que os caras não vão ficar putos porque eu tô falando um monte de palavrão mas tipo assim no final das contas eu acho que o fato de eu ter me preparado foi o passo crucial pra eu poder me sentir um pouco menos desconfortável eu vou fazer só uma adição aí pra passar pro Nélio o dia que tu perder esse frio na barriga essa ansiedade acabou o tesão acabou o tesão é que você não se preocupa mais com essa porra não é sobre estar nervoso é sobre você quer entregar o seu melhor o dia que você perder isso é que tu não se importa mais exato exato então vamos lá passo 1 você vai no site da Métricas Boss clica em imersão de história startele com dados 16 horas na prática dois dias inteiros olha aí por favorzinho poxa tudo que é um processo eu vou responder com perguntas pra ficar mais fácil tá legal 4 perguntas tô deixando tô deixando o técnico aqui pra você tô deixando a nota e a listinha vamos lá pergunta 1 peraí rapidinho se você for transformar essa porra em post do LinkedIn tu vai citar o cara beleza obrigado por favor perguntando então repetindo aqui um processo pra você aplicar o Storytelling agora eu vou pegar um passo a passo prático responde essa pergunta aqui primeiro qual é a sua ideia central qual é o objetivo da f*** reunião o que você quer passar qual é a ideia central responde essa pergunta passo 2 pra quem eu vou entregar isso quem vai tá lá ah né ele vai ter o líder vai ter isso beleza quem conhece a tua audiência como a ti mesmo citação bíblica agora e aí você pode aplicar o GPS comportamental fazer perguntas sobre a sua audiência pesquisar sobre ela exato conhecer conhecer então pra quem eu vou falar pergunta 3 como eu vou contar e como eu vou mostrar isso como eu vou contar e aqui nessa pergunta a tua resposta deve vir a tua narrativa por onde você começa o que vai preencher o teu recheio como é que você vai finalizar quais vão ser as interações propostas como é que você vai mostrar aí entra os inúmeros podcasts de visualização que já tem aqui na casa como eu conto como eu mostro isso última pergunta e se eu treinar e se é e se mesmo e se eu treinar cara eu pra fechar pra fechar a gente negli aí eu vou falar agora da minha experiência a gente já julgou muito eu já julguei muito quem treina a gente negligencia o treino eu já julguei vou treinar pras minhas deles toda semana eu tenho que apresentar insight aqui pros clientes vou treinar toda semana eu apresentar insight eu vou te falar assim quanto mais rotineiro quanto mais comum é aquela tua exposição menor tudo bem se faz a necessidade de treino porque você já tá até mais habituado então começa pelo menos a treinar se você nunca treinou com situações que fogem um pouco da tua rotina porque você não vai ver muita função em treinar pra o que você faz sempre porque você tá fazendo sempre mas vale também porque o treino ele te dá duas coisas um quando você treina pra uma reunião pra uma apresentação ele te dá confiança você se sente mais seguro você se sente mais confiante pra fazer uma entrega e dois ele te dá capacidade de priorizar de reduzir o conteúdo de entender o que é importante ser dito de controlar melhor o tempo eu já citei eu não lembro se eu citei na aula que tá aqui no Prime mas aconteceu no Congresso Nacional de Comunicação Oratória eu tinha 20 minutos pra fazer uma apresentação uma palestra e quando eu fui fazer o primeiro treino duas semanas antes deu 36 minutos e o material já tava todo pronto fudeu tive que cortar porque não dava pra fazer em 36 eu tinha que fazer em 20 e eu só descobri ainda bem porque eu treinei então se você treinar naturalmente você vai amolar o teu machado eu gosto já fiz mais hoje em dia eu faço bem menos mas até de gravar faz gravando áudio no Whatsapp depois se escuta acho que é importante também você gravar aquilo depois você escuta bota o teu áudio no 2x e foda-se e vai vendo se você passou sobre todos os pontos centrais que você tava porque as vezes você alinha o ponto central e pelo menos eu percebo muito quando eu vejo alguém palestrando tipo caralho o que esse cara tá falando aqui não tem porra nenhuma a ver com o que tá atrás dele no slide e aí vem um pouco disso porque o cara ele não se ouviu enquanto ele tava olhando o slide passando então tipo será que teu slide encaixa eu acho que o apoio visual é muito maneiro e eu acabo brincando com isso quando eu vou montar os conteúdos é que as vezes eu começo só com uma piada e aí o slide é a piada eu não preciso nem explicar o que tá escrito atrás de mim sacou e aí eu calma é isso isso e isso ou seja o cara ele olha pro slide depois me escuta pra eu poder dar a porrada nele e aí você vai levando dessa forma mas se escutar eu acho muito importante as pessoas tem muita vergonha de se escutar de se ver na televisão tem gente que não gosta mas assim acho que é muito importante no momento que você tá treinando treinando no caso na verdade se preparando pra melhorar isso como característica sua você se escutar é muito importante mas isso acho que vai também de outras frentes eu hoje sou adepto da religião do foda-se então foda-se eu vou me ver de novo se eu não gostar foda-se não tem problema mas eu não assistia no início da métrica no início quando eu ia fazer palestra aula e a Tamires minha esposa tava comigo eu falava vai lá pra fora toma um café mas eu tô aqui mas eu não quero que tu assista simples assim eu não quero ver você na audiência porque se eu ver você na audiência eu fico nervoso eu não quero mete o pé vai tomar um café e depois volta você vai se desconstruir daí eu acho que ainda é outro lado também mas eu não negligenciei só o treino como eu julgava quem treinava porque acredito que a visão de muita gente que tá assistindo aqui esse podcast pode ser a que eu tinha antes me sendo muito honesto aqui que era parecia que eu era o fodão por eu não me treinar e chegar lá e fazer e aí quando eu via que alguém tava treinando eu lembro até de uma conversa que eu tive com o Caio Travontina grande amigo nosso pra um evento que a gente tinha aqui no Rio e ele foi palestrar e ele mandou um vídeo dele gravando eu falei pô Caio tá gravando que isso cara precisa gravar o negócio tu já fala tão bem tu não sei eu lembro de eu falar isso pra ele não cara porque eu vou assistir o que eu errei o que eu falei certo e tal eu não costumo fazer palestra fora aqui do Google porque ele trabalhava no Google aí eu falei assim porra na época eu falei assim caralho o Caio tá tá bem nervoso vou tentar deixar ele mais tranquilo mas não era nervoso na verdade o Caio tava sendo preparando e sendo muito foda pra entregar o melhor que ele podia é tipo como se cada vez que ele treinasse ele tá enraizando ele tá enraizando o conteúdo sacou? ele tá enraizando e aí ele tá criando uma base mais sólida pra ele poder conseguir e demonstrar um carinho brincar porque as vezes tem alguma galera que acaba não brincando não fazendo uma brincadeira e ele fica um conteúdo um pouco mais duro mais sério porque o cara não tá confortável porque quando desliga a câmera ou o cara desce do palco o cara é um puta brincalhão ou seja quando eu vejo isso pra mim o cara não tá 100% confortável então acho que quanto mais você treina mais você vai enraizando o conteúdo como se fosse uma planta mesmo ela vai ficando mais sólida isso demonstra o carinho e respeito que você tem o respeito exato eu tô fazendo curso de teatro agora e eu ouço de mais de um professor a preparação do ator o processo de construção de um personagem você receber o personagem você montar estruturar e tem técnicas pra fazer isso e você ensaiar é muito mais importante do que só entrega na cena aquilo ali que vai acontecer por exemplo a maioria das cenas que a gente tá gravando agora uma disciplina de prática de gravação é dois minutos três minutos mas eu tenho um mês de construção um mês de construção que vai resultar em três minutos de entrega e eu tenho que passar na verdade ali isso se relaciona com essa parte da preparação que você citou agora por exemplo do Caio eu já vim aqui essa é a terceira vez pelas minhas contas mas pode ter outras vezes eu vou até mostrar pra vocês depois eu pedi pra Jaque lá ela mandou não tava conseguindo acessar a pauta eu fiz um rascunho de toda a pauta eu fui colocando as respostas que eu imaginei pra cada pergunta aí tem algumas que eu vi poxa isso aqui talvez responda essa outra pergunta e tal óbvio que eu não falei tudo que tava escrito lá até porque eu sei a maneira como vocês conduzem eu sei poxa Gustavo não vai seguir by the book tudo que tá aqui eu não leio a pauta eu não dei a pauta ele se demonstra o carinho que ele não tem o preparo que ele não faz né não é isso eu sabia que na verdade eu não sabia como isso seria conduzido eu sei que vai ser poxa vai ser inesperado vai rodar por aqui o que a gente vai conversar mas podem vir coisas de fora a Luciana pode trazer um outro exemplo Gustavo também mas só o fato de eu ter lido de eu ter respondido eu escrevi no Word ali as respostas que pra mim eram possíveis que cabiam legal que encaixavam com a audiência demonstra essa preocupação do pra quem eu tô falando como é que eu estruturo melhor como é que eu faço uma conexão que vai fazer sentido ali no podcast então até pra uma situação que é pouco previsível pro comunicador que é vir num podcast dá pra você se preparar dá pra você pensar pelo menos no como e isso não é que vai garantir que vai ser o melhor podcast do Analytics Talks mas que eu acho que você mas pelo menos vai ampliar a chance de ter mais êxito de ser uma comunicação que conecta mais com quem tá vendo que se encaixa mais a realidade da área porque eu não sou um profissional de Analytics eu sou um profissional de comunicação que traz o meu conteúdo que é muito faz muito sentido pra essa área pra essa área então esse preparo nossa é por isso que eu coloquei como última pergunta sabe e se eu treinar e não ah tem que treinar não e se eu treinar porque não é habitual então vamos resgatar os quatro rapidinho só pra ficar na cabeça é muito mais fácil você aprender a parte técnica difícil é você aprender a parte de comunicar tanto que a gente tem muito mais gente técnico do que que sabe falar sabe coitão total total primeira qual a sua ideia central boa beleza define o objetivo o tema o que você quer segunda pra quem eu vou falar beleza e parte do princípio da audiência de conhecer bem o público terceira como eu vou contar e mostrar a história dos meus dados perfeito e aí entra a visualização entra a narrativa entra a estrutura e o último e se eu treinar perfeito o que que pode acontecer experimento aulas tu já fez até agora sem treinar então esse podcast inteiro aqui esse podcast inteiro aqui a gente podia tirar do Spotify e subir no Prime e foda-se porque esse aqui é um bônus do curso do Nelly no Prime já porque tem um monte de técnica foda aqui bota o lugar de urgência fica três semanas no ar tem duas semanas no ar minimamente se a galera se tu tá no YouTube tu vai se inscrever e ativar o sininho se tu tá no Spotify tu vai dar um likezinho e comentar aqui o que que tu achou e compartilhar com a galera não tem que fazer Fran ele pede por favorzinho galhão vamos pro bate bola rápido aqui pro finalmente beleza bate bola rapidinho ok na loucura vamos lá qual a diferença entre simplesmente apresentar dados e contar uma história diferença entre apresentar dados e contar uma história sem pensar é chato apresentar dados é racional Carme Ligalo diz que se você tem apresentações reuniões que passam de 30 minutos você tem que fazer interações mudanças de 10 em 10 minutos por quê? porque a atenção média das pessoas pro outro enquanto o outro tá falando dura 20 minutos por isso que você por isso que é 18 por isso que é 18 porque as pessoas perdem a atenção rápido então se você se você só coloca número dado número dado dado fica chato e se você não dominar ali comunicação verbal não verbal fica mais chato ainda por isso faz sentido entrar com recurso emocional uma história por exemplo qual é o maior erro de storytelling dados que o profissional pode cometer nossa o maior erro maior tem que ser um só e sem pensar muito vambora tá beleza vou usar essa palavra que foi usada muito aqui na pauta ele vai usando ele vai fudendo a gente porque ele vai fazendo aqui e ele tá pensando ele tá achando que eu sou otário que a gente não tá ligado é bate bola aí ele vai falando pra ir pensando vou usar a palavra que foi usada a gente é bom aluno negligenciar vou usar tá o maior erro negligenciar o como e o porquê e focar só no que lembra lá do golden circle do Simon Sinek o que o que nesse caso os dados o como a gente acabou de fazer uma pergunta aqui como você chegou qual a história dos dados e o porquê é o objetivo então o maior erro é você negligenciar o porquê o como e focar só no que porque é técnico porque é racional porque os gerentes são dominantes eles só querem saber disso caramba pode ter situação reunião curta que você tem que entregar só o que toma manchete mas ainda mais quando você tem público sendo que no contexto brasileiro 3 a cada 4 pessoas precisam de um contexto pra entender a porra do conteúdo então fala do como e fala do porquê este foi Nélio Xavier no Analytics Talks falando sobre os erros que impactam o storytelling com dados do CFL muito obrigado não é pouca merda não é muita merda Nélio mais uma vez a gente que te agradece tu sabe que tu vem uma vez por ano porque é pra gente reciclar os nossos conhecimentos enquanto vocês continuarem não estudando storytelling ou não melhorando a sua habilidade de comunicação eu vou ficar trazendo o Nélio aqui e foda-se só que a gente traz o Nélio aqui os podcasts são bem tem bastante os temas e a gente vai fazendo adaptações dos temas como esse aqui que a gente não tinha feito antes falando de erros especificamente e se você quiser ouvir os outros episódio 128 e episódio 69 Gabriel confere essa porra o Nélio solta qualquer não, 69 foi o da Sexy Hot não foi 69 não então confundi não certeza? vem não, né você tá certo eu tô gastando episódio 128 e episódio 69 e a gente queria ter feito o episódio com a Sexy Hot número 69 mas não rolou aí você vê como já tem episódio pra caralho a gente vai chegar no 200 ano que vem só de Storytelling é Leão obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez deixa só um recado pra galera aí onde é que a galera pode te encontrar e também sobre se a galera quiser aprender a fazer reuniões corretas não, vende a porra do teu peixe aí quando é que vai pro ar esse episódio? agora? corta aí Gabriel ah legal ainda vai em outubro não te deixa cortar não só pergunto ainda vai em outubro boa tá, Jabá vamos lá só jogar Nélio Xavier no Instagram e no LinkedIn caralho me joga no Google porra eu me acho quando eu falo mas sério se você escrever Nélio Xavier no Google a primeira página é só eu que isso porque não tem muitos né deve ter mas com essa idade deve ter um Nélio de 87 anos mas com essa idade não sei completamente fora do digital mas pois é vamos fazer o LinkedIn Instagram mas eu tô mais ativo no LinkedIn no Instagram e no Spotify com uma pausa podcast todo dia de segunda a sexta episódios até cinco minutos né Gabriel cinco minutos com dicas com histórias com análise de comunicação também enfim tem episódios variados de comunicação inspirados né que vão lá relatos de inspirados exato e o que eles mencionaram aqui do Jabá é que agora em outubro e novembro isso tá previsto pra começar dois cursos do Prof. Nélio Xavier na ESPM aqui do Rio de Janeiro curso presencial o primeiro como fazer reuniões produtivas e vai do zero até a execução é um mês de curso são aulas semanais e apresentação de podcast eu esqueci o título do curso agora mas é como apresentar um podcast aí sim também entendendo ali como é que se faz um podcast características claro de comunicação que um host tem que ter que um co-host tem que ter os areios como exemplo inclusive neste curso faz isso não faz isso não então e vale dizer esses cursos de novo são presenciais na ESPM Rio de Janeiro são semanais então uma aula por semana é mais ou menos um mês um mês e meio se eu não me engano curso de podcast o link eu posso passar pra colocar aqui na descrição tem um link que eu criei um menu de links que já leva pros dois cursos caso você tenha interesse e aí a aula pro Prof. Xavier com certificado ESPM que isso hein tá mais do que justificado na empresa pra pagar isso né Leão obrigado mais uma vez espero que você encontre o Nelly por aqui não esqueça de deixar aqui o que você achou deste podcast e a gente se vê na próxima quinta-feira valeu valeu tchau tchau tchau